BR-101, sentido Niterói Ao amanhecer 5 e 10 da manhã BR-101 Passando em frente ao Shopping São Gonçalo Bairro das Pedrinhas O trânsito tá bom hoje Tem essa hora que começa o engarrafamento Estão passando aqui em neve Neve isso O trânsito tá muito bom Tá maravilha Estou passando aqui em Barreto Divisa São Gonçalo pra Niterói Daqui pra baixo já pertence a Niterói Esse aqui já é Barreto Estou passando aqui em Barreto Estou passando aqui em Barreto Estou passando aqui aí Passando aqui em Barreto Agora é o início da ponte Aqui é a subida Para pegar a ponte Sentida Rio de Janeiro Aqui na frente é o pedágio É o pedágio Pedágio que só paga um sentido Já pegamos a ponte Vamos passar agora em frente A ilha Mocangue Esse local aqui é a ilha de Mocangue Estão passando agora Mocangue 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 Quase chegando o vão central da ponte Aqui é o vão central Que é começar a descer Agora Começou a descer Vão central da ponte Mocangue 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 É isso aí pessoal, eu te ligar que tá ficando muito grande o vídeo Até a próxima, eu sei que todo mundo com o dedo, tchau